Olá, muito bom dia. Se eu tenho um minuto, eu tenho uma palavra de Deus pra você. Nós sois o sal da terra. E quando nós não sabemos o que nós somos, nós ficamos perdidos e começamos a acreditar no que as pessoas dizem que nós somos. E o sal serve pra salgar, pra restaurar o sabor, pra dar vida, pra dar graça na comida. Quando Jesus nos disse que nós somos o sal da terra, isso é querendo dizer que nós temos um propósito na vida. Que nós viemos pra dar sabor. Que nós viemos pra dar vida. Que nós viemos pra fazer com que a coisa fique interessante, pra que a coisa fique boa. Existe um propósito pra sua vida. As pessoas não sabem quem elas são e o que elas vieram fazer. E começam a dar ouvido praquilo que as pessoas dizem. As pessoas têm uma opinião a respeito de você. As pessoas têm uma opinião a respeito dos seus negócios. As pessoas têm uma opinião a respeito daquilo que Deus te mandou fazer. E as pessoas têm opinião a respeito daquilo que você é. Se você não estiver ligado naquilo que você é, se você não estiver focado naquilo que Deus diz que você é, você vai começar a achar que você é aquilo que as pessoas pensam que você é. Eu uso muito isso porque eu sou atacado constantemente por fariseus que dizem, a lista não é de Deus, essa música não é de Deus. Ah, mas você pula demais. Ah, mas você grita demais. Eu vejo isso como uma obra do mal. Isso não é de Deus. Esse menino não é de Deus. Deus não gosta que canta assim. Deus não gosta que pula assim. E se eu fosse dar ouvido para as pessoas e o que eles pensam de mim e o que eles escrevem de mim na internet, eu estaria destruído, arruinado, triste e frustrado. Mas eu sei quem eu sou. Jesus disse, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem ideias, eu sei que você está borbulhando de coisas boas. E às vezes muitas coisas a respeito de nós, que é dito pelas pessoas, nos confunde e nos faz perder o rumo. Não fique triste porque alguém falou, não fique triste porque alguém pensa, não fique triste porque alguém tem uma ideia a respeito disso. Você tem que saber quem você é. O problema não são as pessoas. O problema não está com as pessoas que pensam o que você é. O problema está com você, que não sabe o que você é. Você tem um propósito. E seja o que você estiver fazendo, em qualquer área, você tem um propósito na vida. Você foi chamado para salgar, para dar sabor, para dar vida, para dar amor. Você foi chamado para trazer sabor, para recriar. Você foi chamado para isso. Nunca se esqueça que você não é a opinião das pessoas a respeito de você. Ah, mas eu acho que a sua boca é meio assim, eu acho que o seu dente é meio assim, seus olhos são meio assim, eu acho que você poderia fazer assim, eu acho que você está viajando nisso, viajando naquilo. Ainda nós nos entristecemos com coisas que não têm nada a ver com nós, porque nós sabemos quem nós somos. Talvez quem nós somos? Luz do mundo e sal da terra. Viemos para influenciar a despeito do que pensam de nós, a despeito do que falam de nós. Quantas e quantas vezes nós mudamos um projeto original de Deus para nossas vidas, porque ao invés de ouvir o que Deus diz que nós somos e o que nós vamos fazer, nós começamos a dar ouvido à opinião das pessoas, à opinião daqueles que não são Deus, não são eles que determinam o que você é, eles não sabem o que Deus falou para você. Quantas vezes você mudou o seu projeto pelos outros? Quantas vezes você deixou de ser feliz pelos outros? Quantas vezes você deixou de vencer pelos outros? Quantas vezes você se acuou e ficou assim, bem no seu cantinho, pelos outros? Você não sabe quem você é? Eu vou dizer quem você é. Você é sal da terra, luz do mundo. E aonde você estiver, você vai influenciar. Valeu. É nóis.